São Paulo ou Del Valle? Quem será o campeão da Copa Sul-Americana? Olá, estamos juntos mais uma vez. Neste sábado tem final, tem taça, tem volta olímpica, tem um monte de coisa lá em Córdoba. São Paulo e Del Valle vão disputar a Sul-Americana, que você vai acompanhar pela Jovem Pan, por todas as nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson, com toda a tropa, pela nossa M620, pela nossa FM 100,9. Aliás, um sábado repleto, né? Você sabe, tem muito futebol, mas esse é o destaque, o jogo começa às 5 da tarde. São Paulo e Del Valle pela Jovem Pan. O que vai acontecer? Estava conversando aqui, antes de começar essa nossa conversa, com o Bruno. Bruno, o que vai acontecer? Olá, Vanderlei. Assim, o São Paulo, claro que ele tem condição de ser campeão, ele chega na final da Sul-Americana, que era o torneio que todo mundo falava, que era a competição que o São Paulo tinha mais chance de tentar brigar por um título na temporada. E chegou na final, com sufoco e pênaltis contra o Ceará, pênaltis contra o Atlético-Goianiense. E até por esse histórico na competição, é bom ter calma, né? O Del Valle é um time forte, o Del Valle é melhor que o Ceará, é melhor que o Atlético-Goianiense. É um time que está disputando finais no continente, a terceira final de 2016 para cá, né? Que ele foi finalista da Libertadores em 2016, foi vice, perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia. Foi campeão da Sul-Americana em 2019, numa final contra o Colômbia da Argentina. Ganhou do Corinthians na semifinal, ganhou em Itaquera do Corinthians e depois ganhou a final do Colômbia lá no Paraguai. E agora está numa final, a terceira final. Nesse período, o São Paulo não jogou nenhuma final, vai ser a primeira. Então, é um time que está chegando mais com o São Paulo. Então, há um entusiasmo, é normal. E o torcedor, não estou aqui para dizer quem tem que ficar entusiasmado ou não. Quem sou eu para falar o que o cara deve se empolgar, se não deve. E cada um tem o seu, mas eu acho que uma final igual. Eu não coloco o São Paulo assim como um favorito muito claro. Claro que o São Paulo é um time de história muito maior que o Del Valle, de conquistas, inclusive, sul-americanas. Mas o cenário hoje, 2022, para mim é um jogo muito igual. São dois times de um nível próximo ali. São times do mesmo nível, praticamente. Eu concordo e só acho que o cenário favorável é o São Paulo. Primeiro, a torcida. Sim. Todo mundo sabe o que eu acho. Eu acho que se o time for bom em campo, ele pode jogar sem torcida, contra a seleção da Índia. Um bilhão de torcedores. E a seleção da Índia não vai fazer absolutamente nada. Eu só penso isso. Mas, já que tem que colocar esse tema, o cenário é tricolor. O estádio vai estar com os São Paulinos, praticamente. Com os São Paulinos. Sim, porque o próprio Del Valle abriu mão da sua cota, ou grande parte da sua cota, pela distância. O Equador está com problemas sociais. Guayaquil, por exemplo, já agora está sendo acobertada por um decreto presidencial até o dia 14 de outubro, com assassinatos, com guerra de gangues. Tudo fruto do narcotráfico, lá em Guayaquil, que é uma cidade importante do Equador. Enfim, tem problemas. Agora, no campo, o Rogério tem dito que esse é o jogo do ano, que pode salvar a temporada. Enfim, já está numa posição, digamos assim, confortável no Campeonato Brasileiro, sem aquele temor de rebaixamento. Mas precisa de um troféu, precisa de uma taça, precisa de uma volta olímpica. Senão, não vai ter sabor nenhum essa temporada para o São Paulo. É importante, acho que sim, mas se você não tiver um time que funcione, não adianta nada o desejo, a preocupação, a importância da conquista. Esse time, Bruno, eu acho que o São Paulo sempre é um teste cardíaco para o seu torcedor. Eu não digo inconfiável, mas é absolutamente instável. O que você pensa? Eu concordo, é um time bem instável. O São Paulo teve momentos bons na temporada e momentos ruins, às vezes muito rápido. Estava bem, caiu, voltou. É um time que briga muito. O São Paulo é um time que é duro de ser batido, mesmo quando não joga bem. É um time que vai até o seu limite, mas tem os seus limites, que são bem claros. Uma boa coisa para o São Paulo é que os últimos jogos foram um pouco melhores. Acho que desde o jogo com o Atlético Goianiense, na própria Sul-Americana, em que ele tinha que reverter uma derrota de 3x1 em Goiânia, o jogo que o São Paulo fez no Morumbi contra o Atlético Goianiense foi muito bom. Foi 2x0 e pênaltis poderia ter matado já no tempo normal, teve chance para isso. A partir daí o time melhorou. Fez um bom jogo lá em Fortaleza com o Ceará, venceu fora de casa no Brasileiro, o que é raro. O São Paulo só ganhou dois jogos fora no Brasileiro e um deles foi agora com o Ceará. E goleou o Havaí no Morumbi. Então, melhorou. Acho que, inclusive, naquele jogo com o Atlético Goianiense, o Rogério achou o seu time titular para essa final. A partir daquele jogo, o Rogério tem dado sequência a uma formação que deve ser a formação da final. Então, o São Paulo está num bom momento na temporada, mas é um time que tem uma instabilidade grande. O Del Valle faz um gol. Como é que esse time vai reagir? Então, isso é uma coisa que pesa. O São Paulo, ele oscila bastante de desempenho mesmo. É, e esse é o elenco que o Rogério tem, né? Eu tenho dito que ele tem feito mais com menos. E nos últimos 15, 20 dias, o Bruno abordou corretamente que esse momento é um momento razoavelmente bom para o São Paulo. Melhor do que duas, três semanas atrás. Ele sai nesse momento para disputar um título mais leve, pelo conjunto da obra, pela situação no Campeonato Brasileiro, porque o time fez gols, enfim, tem menos contusões. Está indo, está em Córdoba, na verdade, numa condição boa. Não é aquele negócio de arrancar suspiros que a gente sabe que nem para cima nem para baixo. São Paulo não fez uma temporada que pode o seu torcedor comemorar, ficar dando gargalhadas. Mas é uma situação mais leve, como eu disse no início da nossa conversa aqui, para disputar o título. E para o Del Valle? Para o Del Valle, ele vale muito, né? Porque ele está num ponto, digamos assim, na ponta do continente, que só fica na exposição se ganhar um título. Sim. Porque senão vai sumir de novo na escuridão, entre aspas. É, o Del Valle ganhou uma Sul-Americana há três anos, né? Um título de 2019, é recente. É um time que está chegando na Libertadores, ele vem da Libertadores, né? Ele está na Sul-Americana, que ele ficou em terceiro na Libertadores, no grupo dele. E é o atual campeão equatoriano, foi campeão equatoriano pela primeira vez na sua história no ano passado. Na Libertadores ele poderia ter passado, ele não passou porque o Atlético Mineiro perdeu para o Tolima no Mineirão. Foi um resultado surpreendente. Na última rodada, se o Galo ganha do Tolima, o Del Valle seguiria na Libertadores e não estaria na Sul-Americana. Então é um time que está fazendo boas campanhas, né? Não é um time qualquer, não é... O Melgar do Peru, que foi adversário do Del Valle, foi uma coisa mais surpreendente. A gente ali eliminou o Internacional, passou pelo Racing na fase de grupos. O Del Valle não. O Del Valle, eu acho que hoje não dá para considerar uma surpresa ele estar numa final de Copa Sul-Americana. Bem, o jogo está sobre a mesa, você vai acompanhar tudo isso neste sábado. E no dia seguinte tem eleição. Nesse sábado, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, o jogo começa às 5 da tarde pela nossa AM620, pela FM100,9, pelas nossas afiliadas, pelo Panflix, está tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo. E pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, com a narração do Nilson e de toda a tropa. Bruno, um abração. Um abraço para o Del Valle. Um abraço para o Bruno Prado, um abração para você também. Até a próxima. E até a próxima.